Graças a Deus, graças a Deus, igreja, graças a Deus, alvado seja o nome do Senhor, boa noite poderosa, meu querido. Oh, aleluia, a presença de Deus é forte, meu querido, a presença de Deus está conosco nesta noite, sua presença estremece esta casa, balança esta casa, sacode esta casa, esta casa não é, não é este ambiente, esta casa soubeu, esta casa é você, esta casa somos nós, amém, Deus não habita em templo feito pelos homens, Deus habita nesse templo que somos nós e precisamos da sua presença, se faz necessário a sua presença, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa, o que não nos pode faltar é a presença de Deus, é a unção de Deus, é a virtude de Deus, é o poder de Deus, pode faltar tudo, menos a presença de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus, o trabalhar de Deus, igreja, tudo pode falhar, menos a presença de Deus, tudo pode acabar, menos a presença de Deus, tudo pode se transformar, menos a presença de Deus, a presença de Deus é a mesma desde o princípio e será para sempre na vida de quem deseja ela, na vida de quem tem essa ansiedade pela presença a presença de Deus, sabe, um vaso vazio, para que serve meu querido, minha querida, um vaso sem utilidade, para que serve, qual o propósito de criar um vaso, qual o propósito, qual o desejo de se criar um vaso, para colocar tranqueira nele, não, o vaso é para colocarmos flores, não é isso, flores, um vaso foi criado para colocarmos flores, para adornar um vaso sem flores, não tem muita importância, quase nenhuma importância, apenas ocupar um lugar, mas quando colocamos nele flores, ele vem completar, ele completa, ele sozinho praticamente não tem muita utilidade, mas quando colocamos nele flores, é moda, moda, o que somos nós sem a presença de Deus? O que somos nós se a presença de Deus não for conosco? O que somos nós? A Bíblia diz, é pó, é cinza, é como o dia de ontem que passou, é como a erva do campo que cresce, cresce de madrugada, de madrugada cresce e floresce, mas passando o vento por ela, se vai e quem a procura, não encontra mais, não acha mais, desaparece, mas aquele que tem a presença de Deus na sua vida, ele marca a história, ele será marcado na história, ficará na história, ficará em memória, ficará em lembrança, nós temos na Bíblia várias lembranças, nós temos na Bíblia vários homens que marcaram a história, que trouxeram a glória de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus, trouxeram as maravilhas de Deus, os prodígios do Senhor, hoje pela manhã estávamos na rádio e na oração, Deus me dava a inspiração da passagem do Egito, eu orava e citava o Senhor as maravilhas que ele trouxe ao Egito, o Egito ficou pasmado, ficou atônito, o Egito foi abalado, o Egito foi estremecido pelas maravilhas do Senhor, pelos prodígios do Senhor, mas tudo aconteceu através de um homem, um homem o qual Deus escolheu, como diz o livro de João, capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhesteis, mas eu vos escolhi a vós, para qual propósito, para qual objetivo? simplesmente ocupar um espaço? Não, Deus tem criado o homem e a mulher, Deus tem escolhido para que vades, para irdes e dar fruto, produzir frutos, frutos dignos de quem se arrependeu, de quem se converteu, de quem tem a presença de Deus na sua vida, uma árvore quando é boa, quando está saudável, uma árvore frutífera, eu não digo qualquer árvore, porque a pilha compara os homens de Deus, as mulheres de Deus com uma árvore frutífera, Deus não compara o homem e a mulher simplesmente numa árvore, que ocupa espaço, traz sombra, mas também muitas outras coisas, ruins, ruins, no tempo de calor maravilha, mas no tempo do outono, o que causa essa árvore? Sujeira, muita sujeira, no tempo do inverno, essa árvore se depela, fica só os galhos, fica feio, não é? Na primavera tudo bem, mas uma árvore simplesmente ocupa um espaço, não serve para alimentação, mas Deus tem comparado o homem e a mulher numa árvore frutífera, e essa árvore frutífera, quando ela está plantada adequadamente, quando ela foi plantada, quando ela estiver plantada adequadamente e regada, alimentada, ela vai produzir, ela vai gerar frutos, ela será útil, ela será aproveitosa, uma árvore frutífera, ela tem o tempo de florescer e tem o tempo de dar frutos, antes do fruto vem as flores, as flores e depois os frutos, e a Bíblia diz que eu tenho que produzir frutos dignos, dignos de arrependimento, Moisés, Moisés foi um homem, o qual Deus escolheu, não foi Moisés que escolheu a Deus, mas Deus o escolheu, e através dele, muitas maravilhas foram feitas, e nós temos outros e outros e outros homens de Deus, mas pensando hoje aqui, além do propósito, que nós estamos meditando, Lucas capítulo 18, versículo 7, e a pergunta que Jesus fez foi, Deus não fará justiça, o Deus de justiça não fará justiça, será que ele faz vista grossa, será que ele não está vendo o que acontece, será que ele não está ouvindo o que estão dizendo, muitas das vezes, caçoando, zombando, escalecendo, diminuindo, Deus não está vendo tudo isso, com certeza, porque ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, a Bíblia diz, quem criou os olhos não verá, quem criou os ouvidos não ouvirá, nessa semana foram palavras poderosas em nossa live, mensagens assim poderosíssimas, nessas, nessas últimas noites de live, foram passagens assim maravilhosas, as quais, vem nos edificando, mas, eu quero falar nessa noite um pouquinho, sobre, um juiz, um juiz, e o nome dele é, Gideão, 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 é um juiz, não é, se não me falha a memória, é um juiz, Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que tem acontecido, Devemos aceitar, devemos fechar os olhos, tapar os ouvidos, devemos nos esconder, ou reagir, Gideão viveu uma fase muito difícil, viveu um tempo difícil, diante dos inimigos, acertei, o Espírito Santo, é quem nos faz lembrar, Gideão foi um juiz, foi um juiz, e veja bem que esse, homem, diante de tudo que estava acontecendo, ele não se diminuiu, ele não se rebaixou, ele não aceitou, ele não cruzou os braços, ele não se recolheu, fugindo, se escondendo, e Deus viu, e Deus contemplou, e Deus se alegrou da atitude deste homem, que diante de tanta perseguição, diante de tantas ameaças, ele não cruzou os braços, ele não se entregou ao inimigo, ele não se entregou à desgraça, à miséria, ele não se entregou, dizendo, não tem mais jeito, está tudo perdido, está tudo acabado, agora é só esperar a morte, agora é só esperar o ruim, o mal, não, a Bíblia relata, que este homem, teve uma atitude, a qual, agradar a Deus, Deus se agradou, da sua atitude, e que o Senhor, possa agradar, da minha, da sua, das nossas atitudes, diante de tudo, que tem acontecido, diante de todas as ameaças, as quais tem, e está surgindo, que Deus, se agrade, da minha, da sua, das nossas atitudes, Gideão, não foi covarde, Gideão, não se acovardou, Gideão, não se intimidou, Gideão, ele se esforçou, ele fez algo, inimaginável, ele fez algo, que muitos, não, estavam fazendo, não fizeram, estavam comendo, nas mãos do inimigo, estavam se alimentando, nas mãos do inimigo, estavam esperando, do inimigo, o alimento, porque o inimigo, estava destruindo, a lavoura, o plantio, o sustento, o inimigo, que estava prevalecendo, sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus, em vez de buscar a Deus, fez o que era mal, diante dos olhos de Deus, em vez de se humilhar, debaixo da potente mão de Deus, para que, no tempo exato, Deus o exaltasse, começaram a fazer, aquilo que desagradava a Deus, e por consequência, quem estava prevalecendo? O inimigo, o adversário, mais louvado, seja Deus, que nesse meio, sempre tem, um remanescente, no meio, desse povo, sempre tem alguém, que não vai com os outros, sempre tem alguém, que vai fazer diferença, ou vai fazer diferente, porque, no mundo diz, que a voz do povo, é a voz, de Deus, isso é mentira, a voz de Deus, nós vamos encontrar, em sua palavra, porque, nem todos, que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, mas não faz, aquilo que eu determino, vocês não se submetem, aquilo que eu determino, vocês fazem, segundo o seu meu prazer, vocês fazem, a sua vontade, e a sua vontade, não é a minha, a minha, não é a sua, a Bíblia diz, que para, agradarmos a Deus, nós temos que negar, a nós mesmos, nós temos que crucificar, a nossa carne, paixões, e concupiscências, nós temos que colocar, Deus, em primeiro lugar, em nossas vidas, e depois, as outras coisas, as demais coisas, Gideão, um homem, cuja Bíblia, chamam, de, valor, um homem, de valor, um homem, de valores, um homem, de princípios, um homem, de caráter, um homem, de personalidade, um homem, que não se entrega, diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema, mas um homem, que se levanta, e que se opõe, e se impõe, um homem, que não aceita, a derrota, um homem, que não aceita, ser derrotado, porque ele tem um Deus, o todo poderoso, ele tem um Deus, que é Senhor, de todas as coisas, ele tem um Deus, que fez os céus, e a terra, e tudo que há, e subsiste, aquele que serve ao Senhor, jamais, pode se curvar, diante das ameaças, porque a Bíblia diz, é maior aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra, prevalecendo Deus, quem será contra mim, contra você, contra o seu lar, minha casa, minha família, sua família, a Bíblia diz, que Deus dará ordem, a meu respeito, aos seus anjos, para me guardar, e a Bíblia diz, que os anjos, são ministros, do Senhor, que trabalha, em favor daqueles, que iam de herdar, a salvação, Gideão, um homem, que agradou a Deus, diante da luta, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante das ameaças, Juízes, capítulo 6, versículo 11, em diante, então, o anjo do Senhor, e assentou-se, debaixo do carvalho, que está em Nufra, que pertencia a Joás, a Bíblia, diz Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, aonde? Malhar o trigo, no lagar, para que serve o lagar? Para malhar trigo? Não, o lagar, era para moer, uvas, uvas, é para, é para, é para, é, espremer as uvas, para fazer vinho, mas aonde estava Gideão? No lagar, malhando o trigo, você já imaginou a dificuldade, em malhar trigo em um lagar? mas ali ele estava, ali ele se achou, diante de Deus, aonde você está, meu querido, aonde eu estou, aonde nós estamos, diante de tantas coisas, as quais tem chegado, estamos descansando, estamos repousando, estamos esperando, acontecer alguma coisa, estamos, como que, pasmado, diante de todas as coisas, estamos pensando, em fugir, em se esconder, estamos pensando, em largar tudo, abandonar tudo, chutar o pau da barraca, Gideão estava no lagar, malhando trigo, onde o Senhor o achou, no lagar, malhando trigo, um lugar, onde jamais alguém, poderia, fazer, mas ali estava, Gideão, você tem que fazer a diferença, eu tenho que fazer a diferença, nós precisamos ser a diferença, nós não podemos ser, Maria vai com as outras, nós temos que ser conduzidos, pelo Espírito Santo, porque ele sabe como fazer, aonde fazer e com quem fazer, o Espírito Santo, é aquele que nos conduz, em verdade, e na verdade, então, o anjo do Senhor, lhe apareceu, estava ele, malhando trigo, no lagar, estava ele, malhando trigo, no lagar, estava ele, vivendo essa dificuldade, quantas vezes, eu tinha um trabalho, para fazer, quantas vezes, eu tinha um compromisso, uma responsabilidade, uma responsabilidade, um dever, a fazer, como por exemplo, limpar o meu quintal, roçar, carpir, porque se eu não fizesse isso, o bicho ia tomar conta, da minha casa, da minha família, do meu lar, e quantas vezes, eu começava um serviço, e o corpo, já pedia para parar, mas, dentro de mim, havia uma força, que dizia, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que acabar, o que eu comecei, eu não posso desistir, eu não posso deixar inacabado, eu preciso acabar, o que eu comecei, e Deus me dava graça, força, saúde, disposição, para terminar, o que eu havia começado, debaixo de sol, um sol escaldante, um sol queimando, a minha pele, um sol aquecendo, a minha cabeça, mas, dentro de mim, havia uma força, para terminar, o que eu comecei, e quando eu terminava, o que acontecia, eu me alegrava, eu ficava contente, de ver o serviço feito, terreno limpinho, terreno sem mato algum, eu ficava muito contente, ficava feliz, de ver o serviço, terminado, acabado, mas triste, é quando você começa algo, e não termina, quando você começa algo, e não dá prosseguimento, você larga, você abandona, você deixa, por isso que a Bíblia diz, que Deus não se alegra, na vida de quem retrocede, na vida de quem abandona, na vida de quem larga, na vida de quem deixa, Deus não se alegra, por que que Deus exaltou, a Jesus Cristo, soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todos os nomes, porque o que ele começou, ele terminou, ele não deixou por acabar, ainda que fosse, muito doído, ainda que fosse, muito dolorido, ainda que fosse, além das suas forças, como foi, o seu suor, se angustiou, em gotas de sangue, pela aflição, tamanha, diante de tudo, que ele iria passar, mas ele não recuou, ele não retrocedeu, ele deu sequência, ao que Deus, havia confiado a ele, e Deus tem confiado a mim, a você, uma tarefa, um compromisso, uma responsabilidade, e para agradá-lo, jamais, vamos pensar, em retroceder, em abandonar, em largar, mas vamos terminar, em nome de Jesus, o que ele confiou, em nossas mãos, Gideão, estava no lagar, e apareceu, a ele um manjo, apareceu, diante dele, um anjo, um ser divino, um ser celestial, olha que privilégio, meu querido, olha que coisa tremenda, coisa poderosa, de repente, você se deparar, com um ser angelical, oh meu Deus, que coisa poderosa, essa visão, que você tem, essa visão, que eu possa ter, essa visão, que possamos ter, essa visão, ainda, nos dias de hoje, apareceu-lhe, um anjo, ele disse, qual foi a mensagem, que o anjo, lhe entregou, qual foi a mensagem, o Senhor, é contigo, oh homem, valoroso, o Senhor, é contigo, contigo, está o Senhor, você não está, sozinho, você não está, desamparado, talvez, fisicamente, estava ele sozinho, inclusive, se você continuar a leitura, Gideão, tinha, uma família, menor, menor, do que todas as outras, a sua família, era a menor, de todas as outras, ele se achava, em um pequeno, número, não sei, talvez cinco pessoas, talvez seis pessoas, não sei quantas, mas era a menor, e a mais pobre, mas, o Senhor, disse para, Gideão, o Senhor é contigo, homem, valoroso, homem, de valor, como diz o notista, homem, de porreta, homem, ousado, corajoso, intrépido, que não se curva, não se dobra, diante do problema, mas se levanta, e se impõe, por que que Jesus disse, a quem devais temer, ao homem, ou a Deus, a quem devais temer, os inimigos, ou a Deus, Jesus disse, tem mais a Deus, porque pode matar o corpo, e lançar a alma no inferno, mas os homens, matam somente o corpo, temeis, a Deus, aquele que pode, todas as coisas, o Senhor é contigo, valão, varão, valoroso, nesse momento, qual foi a resposta, de Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, veja bem, que o Senhor disse, o Senhor é, convosco, ou contigo, existe uma diferença, contigo, para conosco, contigo, é comigo, contigo, é com você, e conosco, é mais de um, é dois, é três, é quatro, é muitos, mas Gideão disse, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto, nos sobreveio, por que tudo isto, por que tudo isto, sobre nós, e o que é feito, de todas as suas maravilhas, que os nossos pais, nos contaram, dizendo, não nos fez, o Senhor, subir do Egito, porém agora, o Senhor, nos desamparou, e nos deu, na mão, dos medianitas, Gideão, ele não tinha conhecimento, do que estava acontecendo, ele só sabia, por causa dos efeitos, mas a causa, ele não tinha conhecimento, ele não tinha conhecimento, do porquê, de toda aquela dificuldade, por isso, ele fez essa pergunta, ai Senhor, se tu é conosco, por que tudo este mal, mas Deus sabia, se você começar a ler, o capítulo 6, você vai ver, que os filhos de Israel, fizeram, que era mal, aos olhos do Senhor, e o Senhor, nos deu, na mão dos medianitas, por sete anos, o povo, que se chama, pelo nome do Senhor, fez, ou fizera, o que desagrada a Deus, e por consequência, o mal, sobreveio, e Gideão, não tinha conhecimento disso, é como hoje, muitas coisas, têm acontecido, muitas coisas, estão acontecendo, e nós, colocamos, essa pergunta, por que, por que, qual a razão, qual o motivo, na verdade, o que Deus espera de nós, é firmeza, e constância, como diz o livro, de 1 Coríntios 15,58, sede firmes e constantes, mesmo diante de tudo, que tenha acontecido, não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, nem para a direita, mas olhe para o autor, e consumador da fé, é certo, que Gideão, estava passando algo, o qual não fizera, lembra de Josué e Caleb, quem desagradou a Deus, foi os dez espias, ou foi oito espias, Deus mandou quantos, em Canaã, para espiar a terra, se não me engano, foram dez, se não me engano, foram dez, dez espias, Deus mandou, a espiar a terra de Canaã, e oito, voltaram, de uma maneira, e dois de outra, e Deus se agradou, do que eles relataram, do que eles fizeram, doze, doze espias, obrigado, Deus mandou doze, e dez, voltaram, de um jeito, e dois de outro, e qual foram as consequências, da murmuração, da dúvida, da incerteza, de questionar, a mensagem de Deus, a fidelidade de Deus, o que Deus prometera, de quarenta dias, para chegar, a terra de Canaã, se tornou quarenta anos, quarenta anos, se tornou, a peregrinação, do povo de Deus, para chegar em Canaã, nesse meio tempo, todos que saíram do Egito, acima de vinte e um anos, morreram todos, mas a geração seguinte, entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, Josué e Caleb, sofreram as consequências, da desobediência dos dez, mas eles não recuaram, eles não reclamaram, eles não se queixaram, permaneceram firmes, firmes e constantes, Gideão, poderia ser um, como Josué, e como Caleb, mas Gideão, não se deixou, abater, mesmo com toda, essa dúvida, mesmo com toda, essa incerteza, por que estamos, passando por tudo isso, não importa o porquê, o importa, é que Deus, está conosco, e Ele, vai nos ajudar, não importa o porquê, o que nós devemos importar, é com a presença de Deus, conosco, é o agir de Deus, é o mover de Deus, é a intervenção de Deus, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus respondendo, a nossa oração, é Deus respondendo, o nosso clamor, é Deus suprindo, as nossas necessidades, porque Ele é, como diz a Bíblia, o Jeová Jiré, o Jeová da providência, o Jeová, que dá, que traz, que promove providência, de quem estamos esperando, alguma coisa, dos homens, ou de Deus, dos homens, a gente se frustra, a gente se decepciona, e quem espera dos homens, desanima, enfraquece, larga, abandona, deixa, chuta o pau da barraca, mas quem espera em Deus, como diz a palavra, no livro de Isaías 40, versículo 28 e diante, os que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como a águia, nas maiores alturas, aqueles que esperam no homem, se enfraquece, as forças, serão sucadas, oh meu irmão, quantas pessoas hoje decepcionadas, quantas pessoas hoje frustradas, quantas pessoas hoje, pensando em dar cabo da sua vida, como algumas pessoas, já tiraram as suas vidas, porque tudo acabou, tudo terminou, está tudo, em ruína, tudo acabado, não tem mais jeito, agora, quantas pessoas, já deu cabo da sua vida, porque a esperança, dessas pessoas, estava naquilo que, vê, Romanos capítulo 8, diz que a esperança verdadeira, é aquela a qual eu não vejo, mas eu espero, essa é, a verdadeira esperança, e esta esperança, como diz a palavra, no livro de aos Romanos capítulo 5, não traz confusão, porquanto, o amor de Deus, está derramado, em nossos corações, versículo 14, então, o Senhor olhou para ele, e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel, da mão dos medianitas, porventura, não te enviou, e ele lhe disse, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel, eis que a minha família, é a mais pobre, em Marassés, e eu o menor, na casa, de meu pai, quantas vezes, o inimigo sussurra, nos nossos ouvidos, quem é você, quem sou eu, diante, diante, diante dessa multidão, diante desse número, quem somos nós, ainda hoje, eu dizia para o Senhor, pai, eu sou apenas um grão, nessa areia do mar, eu sou apenas um grão, mas mesmo sendo, esse grão, eu estou aqui, na tua presença, orando, intercedendo, jejuando, e consagrando, Senhor, eu estou aqui, me colocando, apenas como instrumento, para interceder, para orar, para aclamar, para pedir, a tua misericórdia, eu sou apenas um grão, nessa areia, onde tem milhões, bilhões, trilhões, será, quantos grãos de areia, existe numa praia, mas eu estou aqui, eu lembro, daquela historinha, de uma ave, de uma ave, onde a mata, estava pegando fogo, e essa ave, corria, no riacho, enchia o seu bico, e jogava, nas suas fumas, mas um outro, o passarinho diz, mas por que você, está fazendo isso, isso não vai mudar em nada, está tudo terminado, tudo acabado, mas a ave disse, pode ser, que tudo esteja acabado, mas eu estou fazendo, a minha parte, não seria acusado, de nada fazer, não seria acusado, por não fazer nada, por isso, que a Bíblia diz, tudo que vier atual, para fazer, faça, mas segundo, as tuas forças, não faça nada, além daquilo, que você pode fazer, mas faça tudo, segundo, as tuas forças, se cada um, pensasse diferente, tudo seria, muito diferente, no Brasil, porque, se tem uma coisa, que pode deter, o inimigo, o adversário, é a igreja, com o Espírito Santo, de Deus, se tem uma coisa, que pode, barrar o inimigo, de triunfar, de ganhar, as batalhas, é a igreja, com o Espírito Santo, é a única coisa, que pode deter, o inimigo, o adversário, que vem, ele vem, com três objetivos, apenas, matar, roubar, e destruir, oh, meu querido, quantas famílias, estão sendo destruídas, porque pessoas, não se colocam, não se, não, não se dispõem, quantas pessoas, vê, contempla, sua família, sendo destruída, mas, não se coloca, não se dispõe, não diz ao Senhor, eis-me aqui, eu me lembro, de um homem, que trabalhava comigo, no Sahai, um homem bom, mas, dominado, pelo vício, da bebida, ele vinha, trabalhar, alcoolizado, mas, muito, alcoolizado, branco, pálido, de tanta cachaça, e, um tempo, uma ocasião, o Senhor, falou comigo, jejua por ele, jejua pela vida dele, e eu entendi, e aceitei o propósito, e comecei a jejuar pela vida dele, e você sabe, que aquele espírito demoníaco, saiu da vida dele, ele deixou de beber, ele foi liberto, da bebida, da cachaça, do vício, se tornou um homem, bom, bonito, um homem trabalhador, esforçado, inteligente, que só, carinhoso, prestativo, mas, dominado, pela cachaça, pela bebida, e o sai, só não andou embora, porque, ele tinha, tinha mais qualidade, do que defeito, e houve uma tolerância, mas, Deus falou comigo, jejua por ele, faça o propósito por ele, e eu fiz, pela misericórdia, Deus ouviu, Deus atendeu o meu pedido, e libertou, esse homem, que eu nunca esqueço do nome dele, nem sei onde iria, por onde anda, nem sei se está vivo ainda, mas, o nome dele é Nunes, Nunes, eu me lembro também, quando um jovem, um jovem, ele sofreu um acidente, automobilístico, e uns dias antes, eu tive a oportunidade, de falar do Senhor Jesus a ele, e não falei, mas, passando, uns dias, ele sofreu um acidente, de carro, ele caiu da ponte, da duta, caiu da ponte, para baixo, e ele foi parar na UTI, e ficou muito grave, e quando eu soube, bateu no meu coração, aquela tristeza, porque, eu podia ter falado, de Jesus a ele, não falei, mas, quando eu soube, eu fui para o banheiro, do Saal, e ali fiz a minha oração, Senhor, me perdoa, perdoa, Senhor, de eu não ter falado, a ele, do teu amor, da tua bondade, e hoje ele está na UTI, entre a vida e a morte, pai, me dá, mais uma oportunidade, Senhor, me dá, mais uma oportunidade, para falar do seu amor a ele, pai, não deixa que ele vá, sem antes ouvir a tua palavra, e por misericórdia, não permitiu, que ele descesse a cova, e me deu, uma nova oportunidade, de falar do evangelho a ele, o nome dele é Tiago, ele ficou com sequelas, desse acidente, mas ele teve a oportunidade, de ouvir da minha boca, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, desse sangue, o Senhor não vai me cobrar, desse sangue, o Senhor não vai me cobrar, Gideão, então o Senhor, olhou para ele, e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel, da mão dos medianitas, porventura, não te enviei, você pode ser um canal, para abençoar outras pessoas, você pode ser um canal, para que Deus lhe pede, pessoas, você pode ser, eu posso ser, podemos ser um instrumento, para que outras pessoas, sejam livres, do inimigo, do adversário, que deseja matar, roubar e destruir, se você, é uma pessoa, que luta, que guerreia, que batalha, não se curva, não se dobra, mas se levanta, e se impõe, Deus está dizendo, vai nesta tua força, porque você, livrarás, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu parente, seu amigo, seu vizinho, seu colega, dos medianitas, o Senhor, está esperando de você, o Senhor, está esperando de mim, essa posição, e Gideão, ele disse, ai meu Senhor, como livrarei, a Israel, eis que a minha família, é a mais pobre, em Manassés, e eu menor, na casa de meu pai, e o Senhor, lhe disse, por quanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás, os medianitas, como se fossem, um só, homem, a diferença, estava, na presença, do Senhor, a diferença, está, quando, Deus, estiver presente, eu posso, ter a minha parte, mas, não é plena, não será plena, se eu não tiver, a presença, de Deus comigo, eu posso, ser corajoso, eu posso, ser intrépido, eu posso, ser ousado, eu posso, não me curvar, tantas gotas, mas, se a presença, de Deus, não for contigo, de nada, valerá, o teu esforço, a tua ousadia, a tua coragem, a tua intrepidez, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter intrepidez, mas, eu preciso, da presença, de Deus, para vencer, os medianitas, na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, onde moro, onde resido, versículo 17, e ele, lhe disse, se agora, tenho achado graça, aos teus olhos, dá-me um sinal, de que, és, o que comigo, falas, rogo-te que daqui, tenão a partes, até que eu venha a ti, e traga, o meu presente, e o ponha, perante ti, e disse, eu esperarei, até, que voltes, e entrou, Gideão, e preparou, um cabrito, e pôr nos asmos, de um efa de farinha, a carne, pôs, num açavate, e o caldo, pôs, numa panela, e trouxe-lhe, até, debaixo do carvalho, e lhe apresentou, porém, o anjo de Deus, lhe disse, porém, o anjo de Deus, lhe disse, toma a carne, e os pôr os asmos, e põe-os, sobre esta penha, esta rocha, e verte o caldo, e assim o fez, e o anjo do Senhor, estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne, e os pôr os asmos, então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne, e os pôr os asmos, e o anjo do Senhor, desapareceu de seus olhos, ofereça algo ao Senhor, ofereça algo ao Senhor, nós estamos oferecendo, nestes dias, ao Senhor, alguma coisa, eu estou oferecendo, minha esposa está oferecendo, nós estamos oferecendo, um tempo de nossa vida, ao Senhor, pelo chamado, que Ele nos fez, pela confiança, que Ele nos deu, pelo trabalho, que Ele nos entregou, estamos, entregando ao Senhor, algo, nós estamos entregando, a Ele, algo, que custe, que custe, tem preço, tem valor, tem trabalho, tem renúncia, estamos, entregando, a Ele, algo, para louvor, e para glória, do seu nome, ofereça algo, ao Senhor, entregue algo, ao Senhor, Gideão, se deixou ser usado, e Deus, foi glorificado, através de Gideão, porque, os medianitas, foram derrotados, e não foi, segundo a ótica, de Gideão, porque Gideão, escolheu, milhares de pessoas, mas, Deus, escolheu, apenas, 300, Gideão, escolheu, se não me engano, 33 mil pessoas, se não me falha a memória, pode conferir, para ver se é isso mesmo, 33 mil, você não me falha a memória, ou 23 mil, não sei, mas, Deus, escolheu, de todos eles, apenas, 300, e, esse número, foi suficiente, para derrotar, os medianitas, a presença, a presença de Deus, fará a diferença, na minha, na sua, nas nossas lutas, a presença de Deus, vai confirmar, o seu esforço, a sua dedicação, a sua ousadia, a sua entrepidez, diante da luta, diante da adversidade, eu lembro, de Davi, quem foi Davi, um jovem, mas ousado, entregue, corajoso, ele matou, um leão, ele matou, um urso, mas, depois da unção, quem ele matou, Golias, aquele que desafiou, o exército, do Deus vivo, 23 mil, eles estão com 300, 23 mil, 23, 23, Gideão escolheu, 23 mil homens, Juízes 7, versículo 6, Juízes, capítulo 7, versículo 3, o tempo é curto, não dá para ler, toda a passagem, mas, Gideão, ganhou a matária, com os que, Deus, escolhera, Gideão escolheu, 23 mil homens, mas, Deus escolheu, 300, o que prevaleceu, foi a escolha do Senhor, e não a escolha, de Gideão, nós erramos, nós falhamos, mas, Deus, não falha, não fosseis vós, que me escolhesteis, mas, eu, vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e deixe frutos, a guerra está aí, a batalha está aí, o inimigo tem afrontado, o inimigo está afrontando, o inimigo deseja, escravizar, o inimigo deseja, deseja, suprimir, extinguir, sabe, arrancar, sabe, é coisas tristes, não vale a pena repetir aqui, mas, nós vamos continuar, orando, e jejuando, diante dessa guerra, diante dessa batalha, e hoje, eu já, e hoje, eu já fiz a minha oração, a qual foi tremenda, nesta noite, Deus vai fazer algo, que vai, 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 vai deixar o povo, pasmado, vai pasmar, Deus vai fazer algo, que vai deixar o povo, pasmado, vamos aguardar, vamos aguardar, amém, o propósito, continua, 21 horas, de segunda, a sábado, domingo, 19 horas, aqui, em nome de Jesus, celebrando ao Senhor, em família, amém, vamos então, se levantar, e vamos orar, e entregar, nas mãos de Deus, mais uma vez, este propósito, amém, 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 amém,